Quando saiu a lista de relacionados do Flamengo para os jogos contra o Del Valle e Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, um nome chamou a atenção, João Gomes. Até então desconhecido por muitos, o jovem volante de 19 anos era destaque da categoria de base rubro-negra e seguiu o roteiro de um jovem sonhador de favela para conseguir superar dificuldades e dar alegria à família. Nesse vídeo vamos contar a história de João Gomes, o volante do Flamengo. Se você quer que a gente faça vídeo de outros jogadores que você ainda não conhece tão bem, deixe o nome do jogador aí nos comentários. João Gomes cresceu em Ramos, subúrbio do Rio de Janeiro, onde morava com a mãe e o avô. Com sete anos, deu os primeiros chutes em um projeto de escolinha de futebol no Piscinão de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro. O time deste projeto fez um amistoso contra o Vasco da Gama, que viu o futuro no jovem e o convidou para ficar no Cruz Maltino. Porém, João Gomes não se adaptou e não quis ficar no Vasco da Gama após quatro meses. Segundo a mãe, Monique Gomes, o garoto sempre inventava uma desculpa para não ir para São Januário. Todo dia inventava uma história. O João não queria ficar no Vasco. Não tivemos o que fazer e tiramos ele do Vasco depois de quatro meses. Após deixar o Cruz Maltino, João Gomes contou com o empurrão do destino para juntá-lo com seu clube de coração. A família do garoto sonhador conheceu o então treinador das categorias de base do rubro negro, chamado Falcão. Foi com um amigo fazer o teste no Flamengo, aos oito anos de idade. Foi aprovado no mesmo dia e foi transferido às categorias de base do rubro negro carioca. Um amigo nosso falou com o Falcão e indicou o nome de João para fazer um teste. Por um acaso, eu encontrei o Falcão na rua da minha casa e ele me perguntou se poderia levar o João para um teste. Ele foi, passou no teste em 2009 para o futsal e está no Flamengo até hoje. Gomes passou a morar em Vargem Grande, perto do CT do Ninho do Urubu. Conforme progrediu na carreira, começou a conquistar espaço. Sempre foi tratado como promessa, mas não desanimou em momentos mais difíceis. Quando o volante passou por um período sem ser muito utilizado, foi sugerido que ele deixasse o Flamengo. A resposta foi veemente e recusada pelo jogador. A persistência deu resultado. Em 2019, Gomes foi titulado a equipe sub-20 que conquistou cinco competições na temporada, incluindo o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20, mas acabou não se apresentando, pois o Flamengo estava na reta final de temporada. Na retomada dos treinos após a pandemia de Covid-19, ele fez parte de um grupo de meninos do sub-20, que subiu para treinar com a equipe profissional, ainda sob o comando de Jorge Jesus. Gomes foi um dos nove jovens da base inscritos pelo Flamengo na Libertadores de 2020, depois que a Comebol aumentou para 50 o limite de jogadores que poderão ser usados na competição. De todos, o volante foi o único a ser incluído na viagem para o Equador, para ser relacionado pela primeira vez na derrota por 5x0 para o Independiente Del Valle. Quando nasceu, João Gomes pode até não lembrar, mas saiu da maternidade ouvindo o hino do Flamengo. João saiu da maternidade ouvindo o hino do Flamengo. Meu irmão colocou. Somos todos flamenguistas. E João também. Não teve jeito. Saiu rubro negro já. Contou Monique Gomes, mãe de João Gomes. Como acontece no começo da carreira com a maioria dos jogadores, João Gomes enfrentou dificuldades para conseguir manter a rotina de treinos na gávea. Quem fazia o papel de seu apoiador na rotina difícil era o avô, seu mirinho, quem se esforçava diariamente para que o menino sonhador não desistisse do objetivo. Tivemos dificuldades. Bastante, bastante, bastante. Fico emocionada porque é difícil ver um garoto como ele, pobre de favela com tantas dificuldades e conseguir chegar a uma Libertadores por puro mérito. É para glorificar de pé mesmo. Disse Monique emocionada deixando as lágrimas caírem. Quando seu mirinho teve problemas de saúde, quem assumiu o comando na rotina de João Gomes foi a mãe, Monique Gomes. Monique, portanto, precisou deixar o emprego para poder ficar em função da rotina do filho. Sempre foi uma correria. A gente levava a marmita para comer no ônibus. Às vezes não dava tempo de comer no ônibus e comia no ponto de ônibus da Leopoldina. Esperando o ônibus 460. A rotina foi tão marcante na vida de João Gomes que ele fez questão de registrar na pele. O volante tatuou a imagem dele com o avô Mirinho, que faleceu recentemente, em um ponto de ônibus que fez parte de sua vida durante anos de treinamentos na Gávea. João Gomes não chegou onde queria por acaso. Segundo a mãe, o garoto sempre teve noção do esforço que teria que fazer para conseguir se tornar um jogador de futebol. A mãe relatou que desde a infância, ele abriu mão de diversões e lazeres para focar na missão de um atleta profissional. O João é um menino muito esforçado, dedicado. Ele sempre teve a cabeça que queria se tornar um jogador de futebol e fez por onde. Abria mão de festas, momentos com amigos, momentos que qualquer adolescente tem. Mas ele sempre foi focado. Relatou Monique em tom de orgulho. Em 2019, João Gomes renovou seu contrato com o Flamengo. O vínculo na época iria até dezembro de 2022. Agora com nova renovação, vai até dezembro de 2025. Como já tinha 18 anos, a presença da família não era obrigatória na hora da assinatura do novo compromisso. Mas o volante fez questão de levar a mãe e o avô, personagens importantes na sua história de vida. Ele fez questão de levar a gente. Ele queria compartilhar o momento com a gente, disse a mãe. Sua estreia oficial pelo Flamengo aconteceu no dia 21 de outubro em 2020. Entrando como substituto de Willi Arão em uma vitória em casa por 3x1 sobre o Júnior Barranquilla, pela Copa Libertadores da América. Apesar do espanhol Domenech Torrente ter dado a João Gomes a primeira chance, foi com Rogério Senne que o volante passou a ter mais espaço. Dos 12 jogos como profissional, 10 foram sob o comando de Senne que fez elogios ao jogador na época. No dia 10 de fevereiro, João Gomes renovou seu contrato com o Flamengo até o final de 2025. Já no dia 22 de maio de 2021, João marcou seu primeiro gol como profissional na carreira, sendo ele o último do Flamengo na vitória por 3x1 sobre o Fluminense, em jogo válido pelo jogo de volta da final do Carioca, no qual o Flamengo foi campeão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar a crescer no YouTube. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo. Se você tem curiosidade em saber a história de algum jogador do Flamengo, deixe o nome do jogador aqui nos comentários. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações Rubro Negra.